Brunos, a equipe do DF Alerta acompanha as ações dos policiais militares da Rotam, ondas ostensivas táticas motorizadas do Distrito Federal, que detiveram dois elementos com cerca de 11 quilos de maconha. O interessante nessa conversa é que os dois disseram que não sabiam como a droga foi parar dentro do carro. Brunos, os policiais militares da Rotam, em patrulhamento pela área do recanto das Emas, foram informados através de denúncia anônima que havia um carro, um Gol Branco, parado próximo a um supermercado. Como estava no horário de fechamento do mercado, havia suspeito, inclusive, que eles estavam planejando um crime de roubo. Os policiais militares foram até o local para iniciar, assim, o processo de abordagem, tentar saber o porquê que eles estavam parados. O prefeito de Rotam estava em patrulhamento na quadra 661, conjunto 13, quando um transeúnte nos abordou, informando que em frente ao supermercado Primor, tinha um veículo VW Gol de cor branca, à frente do estabelecimento do mercado lá, com dois elementos dentro do veículo, informando que um deles estava com a camisa de um time. Pelo ser um horário de fechamento do mercado, ele achou que poderia ser um roubo ao estabelecimento. As equipes de Rotam deslocaram ao local, foi feita a revista, né, a abordagem aos mesmos, e no assoalho do veículo, do lado do passageiro, foi encontrado aproximadamente 11 quilos de substância par desverdeada, denorada maconha. Os dois suspeitos, um olhou para a cara do outro e disse para as equipes da Rotam, a gente não sabe como essa droga veio parar aqui. Simplesmente apareceu. Acredito que tenha brotado dentro do veículo, no assoalho ali do passageiro. O sargento, ele já tem passagem pela polícia, alguma coisa? Um tem um artigo 180, né, receptação, e outro tem um tráfico, artigo 33. Def alerta. Jornalismo que sempre maceta.